O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Tamo ai pessoal Mostro ai pra vocês ai Eu sou o Cachulo Turbo E ai ta vindo uma onda pessoal Vai pegar nois É muito bom ta pessoal Vem ai o Tulinha ai Ela ta vindo ai Opa! E ai Tulinha A galera ai Ta eu e Tulinha ai E a onda vai pegar nos dois Olha lá pessoal O que pegou? Ta vindo ai pessoal Muito bom ai pessoal Vem ai só Enveu uma bola pessoal Vai pegar ai Tulinha Vem aqui ó Vamo Tulinha Vai pegar nos dois ó Manda um joinha pra galera E vem E vem a forte Fala pra galera Ela ta em Betiola Betiola em Se inscreve no canal do Caçula Turbo Opa! Caçula Turbo tia Caçula Turbo É muito bom É muito bom pessoal É muito bom pessoal Se inscreve no canal do Caçula Escreve ai Dá um like ai ó Muito obrigado ai pessoal Tamo ai ó Mostrando essa maravilha pra vocês Tula Tula Vamos alemão no fundo dele e Tula Só um pouquinho aqui ó É Aqui só um pouquinho Enveu uma bola dentro Olha lá ó Entendeu? Olha lá Toma a minha bola Vai lá ver a minha filha Não vai ver a minha filha Não vai ver a minha filha Não vai ver a minha filha Ela atuou ó É Betioga Nós estamos em Betioga É Betioga É Betioga tá pessoal Muito boa pra aqui viu Olha que onda atrás Olha É uma atrás do outro Olha As ondas vem assim ó Toda hora assim dessa maneira ó Nós ta aqui ó Um metro mais ou menos Um metro mais ou menos de futebol aí ó Essa ai foi boa ó Nessa ai foi boa Olha Pfff Olha lá, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha aquela lá. Nós estamos aí dentro do mar, viu pessoal, olha, olha, ele é bruto, ele é bruto.